Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hatt, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje um vídeo meio... delicado, talvez eu poderia dizer, não sei. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre o visual da Angry Boda, que é a esposa do Loki, né, Barra, Threat of War. E muita gente está reclamando do seu saco de pele pelo fato de que estamos falando da mitologia nórdica. Então, meu Deus, isto é um absurdo no jogo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, minha opinião, do que eu acho. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um bocadinho aqui do nosso lado. E se quiser concorrer ao Playstation 5, Xbox Series X, acesse o meu link na descrição e vem comigo. Então, né, o fato é que a Angry Boda apareceu ali, tipo, no trailer e eu nem pensei... Cara, eu não tive nem essa malícia de pensar nisso na hora, né, da cor dela e tal. Mas depois começam a surgir alguns posts aí, eu vi as pessoas falando dela, da cor, porque a gente está se tratando de uma mitologia nórdica, né. Então, obviamente, a escandinava era composta por pessoas brancas, a maioria ruivas e por aí vai. Então, seria estranho ter uma personagem com a cor da Angry Boda, por exemplo. Só que, historicamente, não era bem assim, né. Você já tinha ali pessoas de outros tons de pele, por exemplo. Isso porque tinha muitos guerreiros que iam pra lá, ou às vezes até de forma escrava mesmo. E eu acredito que isso daí era bem comum. Só que vamos voltar pro foco, assim, não histórico, né. Primeiro, a gente precisa analisar. God of War não é um jogo histórico. Ele não tem fidelidade histórica, basicamente, nenhuma. Ele não tem o foco de recontar uma história nórdica, né. Afinal, a gente está falando de mitologia, um negócio que não existe. Então, o God of War não tem o foco de ter ali, ser certinho com a história, né. Não tem como ele ser certinho com a história. Então, acaba que os autores podem ter essa liberdade criativa aí de colocar os personagens dessa cor. É diferente, né. Se você estivesse contando, por exemplo, o Viking. Você está contando a história do Ragnar Lothbrook e você colocar ele negro. Não ia fazer o menor sentido, né. Porque, historicamente, estaria errado. A série em si, ela está tentando ali contar uma forma um pouco histórica. Ela não é também, né. Vix não é bem ali certa. O Rollo, por exemplo, viveu em outra época. Ele não era nem irmão do Ragnar. Mas, você entendeu o que eu estou falando, né. Os personagens em si não teriam como eles serem com uma cor de pele diferente. Por causa do passado deles. Só que aqui a gente está falando de um personagem fictício. A gente está falando de uma mitologia. E a gente está falando de uma outra raça. Porque a Angry Boda, ela não é humana. Ela não vive em Midgard como humana. Ela é uma Ioton. Ela é uma raça dos gigantes. É uma outra raça. Então, né. Outra raça, ela pode ser do jeito da liberdade criativa que o autor quiser colocar. É a mesma coisa de você reclamar que, pô. Que absurdo. Colocar um anão azul no jogo, como é o ferreiro do jogo. Sendo que não existiam. O SMZ ainda não existia naquela época. Então, por que colocaram isso? Isso está errado. Que absurdo. E ninguém reclamou disso na época. Então, né. Eu sei o porquê que estão reclamando agora. E segundo, né. A gente está falando do Kratos também. Que é cinza, mano. O cara é cinza. Existem pessoas cinzas. Não sei. Eu acho que não existe, né. Então, não faz muito sentido essa reclamação. E assim, né. O que eu penso. Não vejo isso como menor forçação de barra. Não tem como ser forçação de barra do meu ponto de vista. Não tem nada demais isso aqui, cara. É uma bobeira. Isso está contando uma história fictícia de uma mitologia. Então, eles têm essa liberdade de modificar os personagens. Eles têm a liberdade de criar os anões, por exemplo. A raça dos anões. Da forma que eles imaginam. Eles têm a liberdade de criar os elfos. Da forma que eles imaginam. Imagina. Ah, esse elfos está diferente daquele outro jogo lá. Os elfos eram mais altos. Mais esticados. Aqui está diferente. Mas é uma figura fictícia. Eles têm a liberdade de criar essas figuras. Da forma que eles imaginam. E eles abordaram a Angry Boda. Que é uma da raça dos gigantes. Dessa forma. Ela tem esse visual. Porque ela é uma outra raça, cara. Ela não está em mim. Ela não é uma pessoa de Midgar. Ela é uma outra raça. Então, por isso. Ela tem esse visual. Enfim, né. Eu acho que eu não preciso me alongar muito nesse assunto aqui. Porque o fato é que isso é bobeira, velho. Isso é liberdade criativa. Você tem essa liberdade criativa. Visto que o jogo aborda várias raças de deuses. De criaturas místicas diferentes. Então, não tem porquê. Embora isso aqui tenha surgido na mitologia nórdica. Isso não quer dizer que as outras raças de deuses. Ou de criaturas. Podem ser diferentes do branco ali, né. Do pessoal da Escandinava. É óbvio que se isso fosse escrito. Desenhado, no caso. Sei lá. Na época da Escandinava. Tivesse a tecnologia de criar o jogo. Provavelmente isso não aconteceria. Porque a visão que eles têm. É de as pessoas serem parecidas igual a eles. Então, isso seria normal. Só que hoje em dia. Isso é um pouco diferente. A gente conhece todos os tipos de etnias diferentes, sabe. Então, não é problema nenhum. Ela podia ser essa cor. Ela podia ser asiática. Ela podia ser brasileira. Ela podia ser o que fosse, cara. É uma outra raça. Um outro tipo de visual. O que ficou até legal. Achei ela muito fofinha, né. E não tem nada de mais nisso aqui. Ninguém tá forçando a agenda. Nem nada do tipo. É só um visual de uma personagem. Enfim. Eu acho que deu pra entender esse assunto aqui. A minha opinião sobre ele. Enfim. Agora vamos voltar um pouquinho também sobre o visual de outro personagem. Que é o Thor do God of Ragnarok. A gente comentou sobre isso aqui, né. E algumas pessoas estavam criticando. Mas a maioria que eu vi gostou. Eu não sei porquê. Eu vi muita gente falando que... Muita gente tá odiando o jogo por causa disso. Eu não senti isso. Eu vi que teve pessoas que discordaram do visual. Mas a grande maioria, no meu ponto de vista, mais gostaram do que não gostaram do visual do Thor. Mas enfim. O fato é que teve uma entrevista aí com o diretor, né. Da Santa Monica. Ele comentou um pouquinho sobre o visual do Thor. E o sentimento que ele teve por trás de criação, né. Ele até comentou que a interpretação da Marvel sobre ele é uma coisa. É interessante. Só que eles queriam ir um pouco mais a fundo na própria mitologia. Foi o que eu falei, né. O Thor ele é descrito mais ou menos dessa forma. Como ali meio gordinho, né. Come muito, bebe muito. Isso daí seria o físico. Só que ele falou que isso não tira o fato dos poderes dele serem menos eficazes ou não, tá. E ele queria fazer isso pro Thor marcar presença. Como se fosse um homem bem se fortão mesmo. Assim, você vê o Thor. Você sente que se o Kratos der um socão nele com muita força. Parece que ele não vai nem se sair do lugar. Você ter esse sentimento quando você olha pro Thor. Pelo menos é o que eu tenho. Isso passa um sentimento, assim, melhor do que se ele fosse, acho que, musculoso. Porque a gente já tá acostumado de ver o Kratos lidar com personagens totalmente musculosos. E aí ficou uma imaginação meio interessante. Uma interpretação bem interessante como seria a luta dele com o Kratos. E eu gostei disso também. E o próprio Colin Barlog também, o diretor do jogo. Ele falou que a visão, a interpretação de você olhar e ver o Thor ali. É que ele é um cara, assim, tão poderoso que ele não precisou se preocupar com nada. Tipo, ele é um deus tão forte que ele meio que faz o que quer. E o que seria fazer o que quer? Basicamente, tipo assim, ele come, bebe o tempo todo, faz o que quiser. E ele ainda é poderoso. Então, ele se dá esse luxo de não ligar pra esse visual, sabe? De ele ser assim mesmo. Porque mesmo ele fazendo tudo isso, ele é um deus. Ele não precisa ficar, sei lá, levantando peso todo dia. Pra ficar bombadão. Que ele continua sendo forte do jeito que ele é. Então, é essa visão que eles quiseram passar. Que ele é tão poderoso, né? Que ele não se preocupa com esse tipo de coisa. E por isso que ele tem este visual. Eles falaram também que ele conhece pessoas parecidas com o Thor. Eu também conheço, né? Às vezes até olho ali no espelho ali. Que, né? São parecidas com esse visual. Enfim, eu achei muito interessante o visual do Thor. Eu já comentei aqui. E eu achei bem da hora. Ele quebra muito a expectativa. Eu gosto das paradas que quebram um pouco a expectativa. Você tá esperando, sei lá. Você já viu o Thor em vários tipos de coisas. Ele é musculoso. Ele é fortão. E aí ele chega. O Thor é um personagem que você não esperava. Você acaba de expectativa. É um negócio que eu acho muito da hora, sabe? Eu gostei bastante. E é totalmente diferente do que você imagina. E isso faz ali você ter uma reação meio de susto. Ao mesmo tempo você fala. Caraca, maneiro. Ao mesmo tempo outros falam. Mano, que bagaça é essa? E esse é o espírito da coisa, eu acho. Então, se você não gostou, cara. Não tem problema nenhum. Se você gostou também. Não tem problema nenhum. Eu achei da hora o visual do Thor. Mas o fato é que eles criaram algo peculiar aí. Principalmente quando a gente tá com aquela imagem de que os deuses são perfeitão. Corpo de deus grego, como dizem, né? Então eu posso dizer agora que eu tenho um corpo de deus nórdio. Então a gente tem essa visão de que os deuses são um corpo perfeito. E eles quebraram essa expectativa. O que é da hora. Enfim, esses são os dois assuntos que eu queria comentar sobre o jogo. Eu acho que eu não sei mais comentar nada sobre esse visual do Thor. Porque eu também não tô aguentando mais. Todo mundo tá falando disso na internet. Por onde eu olho. Já deu, mano. Todo mundo sabe como que o Thor é, mano. Enfim, eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.